Eu imagino, viu, Roquinho? Eu imagino a raiva de vocês. Se eu tô com raiva de mim e tô aqui, imagino vocês que estão vendo essa lástima, querendo tomar o controle da minha mão. Isso vai te tomar no cu, velho. Vai te tomar no cu, vai te tomar no cu, velho. Vá pra casa da porra, vai se fuder, meu irmão.